Tum, 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 meu irmão, tum, tum, todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão, pode crer, eu toco meu forró só pra ver como vou mexer Vem dançar mais asco aqui não, se você vem Oh, que ser bom Chegou, chegou, som do meu paredão, pra ver o grave tremer e a galera sai do chão Chegou, chegou, vem dançar forró, profoneiro puxa o folha até o chão levantar pó Eu toco meu forró só pra ver você dançar, pra ver o grave tremer e o povo se balançar Os graves tá batendo, os médio tá falando, uma corneta tá gritando e o povo se balançando Tum, 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 meu irmão, tum, tum, todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão, pode crer, eu toco meu forró só pra ver como vou mexer Tum, 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 meu irmão, tum, tum, todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão, pode crer, eu toco meu forró só pra ver como vou mexer É de Guaraí para o Brasil, tá igual Ragnar do Silva ao vivo Eu toco meu forró só pra ver você dançar, pra ver o grave tremer e o povo se balançar Os graves tá batendo, os médio tá falando, uma corneta tá gritando e o povo se balançando Tum, 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 meu irmão, tum, tum, todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão, pode crer, eu toco meu forró só pra ver como vou mexer Tum, 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 meu irmão, tum, tum, todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão, pode crer, eu toco meu forró só pra ver como vou mexer Tá com o pó, doidão Chuí tá inspirado, hein, papai Tá com o dedo nesse teclado, doidão Mais uma pra você custir ao vivo Se morar aqui não no Silva Roupa e zero bão Meu parceiro Roger Silva, seguro patrão ao vivo E se morar Eu sem você É assim que eu estou Sentindo sua falta Cada minuto e segundo Se eu pudesse fazer um brinde Queria ter você aqui Mesmo depois de tanto tempo Seu amor ainda está em mim Não te esqueci, não é o nosso fim Por favor, não me deixe assim Apaixonado Apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Por favor, não me deixe assim Apaixonado Apaixonado Me deixe assim A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Ei 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 Eu sem você É assim que eu estou Sentindo sua falta Cada minuto e segundo Se eu pudesse fazer um print Queria ter você aqui Mesmo depois de tanto tempo Seu amor ainda está em mim Não te esqueci, não é o nosso fim Por favor, não me deixe assim Apaixonado Apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Por favor, não me deixe assim Apaixonado 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 A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Do meu lado Faz uma pra você Curtir Esse é o som que você já conhece Bang Que não nos filmam Vivo Não dá mais pra ficar Tão sozinho Quero um amor Pra precher esse vazio Perdi muito tempo com pessoas Que não sabe amar Todo meu amor Não souberam me valorizar Tô cansado De amar e não ser amado Já sofri demais Louco apaixonado Tô à procura De um amor que me faça feliz E me dê valor É tudo que eu sempre quis Tô cansado De desilusões Não quero mais sofrer Chega de decepções E por pra minha mão Tem que ser de verdade Não quero mais sofrer Eu vou em busca da felicidade Tô cansado De desilusões Não quero mais sofrer Chega de decepções E por pra minha mão Tem que ser de verdade Não quero mais sofrer Eu vou em busca da felicidade Esse é o novo som Ragnaldo Silva Vivo Tô cansado De amar e não ser amado Já sofri demais Louco apaixonado Tô à procura De um amor que me faça feliz E me dê valor E me dê valor É tudo que eu sempre quis Tô cansado De desilusões Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Chega de decepções Tô cansado Tô cansado Tô cansado De desilusões Não quero mais sofrer Chega de decepções Chega de decepções E por pra minha mão Tem que ser de verdade Não quero mais sofrer Eu vou em busca da felicidade Vem dançar assim comigo, hein! Ragnaldo Silva Vivo Faz gosto, hein, Mico? Bora, papai! Vem dançar Vem dançar Oh, misericórdia Vem dançar Oh, misericórdia Ragnaldo Silva Vivo Oh, sol Me encorrega Eu sou Taca o dedo Sacra os filmes do padrão Você me enganou Outra vez me iludiu Você me enganou Me machucou Novamente me traiu Agora como estou Coração despedaçado Você tem um outro amor Não estarei sempre ao seu lado Agora é tarde Não podemos voltar no tempo Você enganou-me Me iludiu a cada momento Agora é tarde O jogo virou contra você Não tem mais volta Não tem mais volta Não tem mais volta Agora eu vou te esquecer Agora é tarde Não podemos voltar no tempo Você enganou-me Eu vou te dar no tempo E no dia a cada momento Agora é tarde Agora é tarde O jogo virou contra você Não tem mais volta Agora eu vou te esquecer Vem dançar Eu vou te esquecer Você enganou-me Eu vou te dar no tempo Eu vou te dar no tempo Não tem mais volta Eu vou te esquecer Vem dançar assim comigo que é bom demais Vem dançar, tô rolando de ali ou assim Eu sou foneira que toca e a mulherada dança Vem dançar, vem dançar Ragnaldo Silva Quando já começou, chega pra cá, vamos dançar Borro na roça, não tem hora pra parar São foneiro, não para de tocar Papai gruda na cintura da mamãe, vai dançar na noite inteira Entra no clima, junto com a galera, não fico de bobeira O seu foneiro toca e a poeira é no salão E eu grudado na gatinha aqui nesse baião O dia amanheceu, o forró não acabou E a galera não parou Borro na roça, todo mundo dança Borro na roça, todo mundo se balança Borro na roça, não tem hora pra parar O seu foneiro toca até o som raia Borro na roça, todo mundo dança Borro na roça, todo mundo se balança Borro na roça, todo mundo dança O seu foneiro toca até o som raia Oh, o seu foneiro toca até o som foneiro Hoje já começou, chega pra cá, vamos dançar Borrou na roça, não tem hora pra parar Só o foneiro não para de tocar Papai gruda na cintura da mamãe, vai dançando a noite inteira Vem com o clima, junto com a galera, não fico de bobeira O seu foneiro toca poeira no salão, e eu grudado na gatinha aqui nesse bailão O dia amaneceu, o forró não acabou, e a galera não parou Borrou na roça, todo mundo dança, borrou na roça, todo mundo se balança Borrou na roça, não tem hora pra parar O seu foneiro toca até o som rai, borrou na roça, todo mundo dança Borrou na roça, todo mundo se balança Borrou na roça, não tem hora pra parar O seu foneiro toca até o som rai, borrou na roça, todo mundo dança Tem amor, vem me fazer feliz, não é tarde pra recomeçar Não me deixe triste assim, vem amor, vem me amar Meus dias estão tão tristes, preciso de você comigo Sinto tanta sua falta, você é o meu abrigo Lembro de cada segundo, dos momentos que passamos Era só felicidade, lembrou do tantos, nos amamos Hoje é solidão, amor, preciso de ver Cada dia que passa sopro, mas sem você Te quero tanto Ainda te amo Vamos ser feliz, vamos ser feliz, volta por favor Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance Dê outra chance Para o nosso amor Vamos ser felizes, volta por favor Oh, 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 oh Todos tantos nos amamos, hoje é solidão Amor, preciso te ver Cada dia que passa sofro mais sem você Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance para o nosso amor Vamos ser felizes, volta por favor Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance para o nosso amor Vamos ser felizes, volte por favor Observa! Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Vai lançar o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Vai lançar o seu corpo e venha dançar com a gente Nesse porró, você vai dançar Sente a batida pra você se balançar Esse swing é envolvente Toca Guinaldo Silva, a pegada é diferente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Vai lançar o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Vai lançar o seu corpo e venha dançar com a gente Pra você dançar com a gente Se mora assim Diga, olha aí pro Brasil, meu ideal Se mora dançar com a gente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Vai lançar o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Vai lançar o seu corpo e venha dançar com a gente Nesse porró, você vai dançar Sente a batida pra você se balançar Esse swing é envolvente Toca Guinaldo Silva, a pegada é diferente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Tô, 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 tô Taguei a vida de casado pro piseiro Agora eu vou Tô, 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 tô solteiro, tô Vou chamar uma gatinha pra nós e fazer amor Agora tô, 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 tô Vem, curtindo sim A Ginaldo Silva Vida de casada é boa, só pede pra de solteiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Chega o fim de semana e casa não vou ficar Convido lá galera pra nós e bahia Ei, 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 meu amigo é bom Convidei a mulherada, já regulei o som Ei, 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 vou ligar o paredão Mulherada tá chegando e vai descendo até o chão Tô, 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 solteiro eu tô Paguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós se fazer amor Tô, 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 solteiro eu tô Paguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós se fazer amor Assim é o bom de nós, ei Oh, swingando apaixonado Ei, ei Vida de casado é boa Só pede pra de solteiro Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro Chega o fim de semana em casa não vou ficar Convido a galera pra nós ir pra riar Ei, 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 meu amigo é bom Convidei a mulherada, já regulei o som Ei, 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 vou ligar o paredão Mulherada tá chegando e vai descendo até o chão Tô, 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 solteiro eu tô Paguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós se fazer amor Tô, 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 solteiro eu tô Paguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós se fazer amor Tô, 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 solteiro eu tô Tô, solteiro eu tô Aonde está você? Tô sofrendo, continuo te amando Você foi embora, deixou a tristeza Levou minha alegria Não dá pra te esquecer, vem amor Vem tirar dessa agonia Tô com saudade de ouvir a sua voz Me chamando de bebê Nem que passe uma eternidade Eu quero esperar por você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu coração está desesperado Cadê você? Cadê você? Cadê você? Minha linda, volte pros meus braços Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu coração está desesperado Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Minha linda, volte pros meus braços Oh, Swing Ball! Vamos dançar seu apaixonado, hein? Vote pros meus braços Taca o dedo esse teclado sinics Oh, moleque, vamos teclado, hein? Sim, mano! Tô aqui sozinho imaginando Aonde está você? Tô sofrendo, continuo te amando Você foi embora, deixou a tristeza Levou minha alegria Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Vem, amor, vem tirar Desagonia Tô com saudade De ouvir a sua voz Me chamando de bebê Nem que passe uma eternidade Nem que passe uma eternidade Eu quero esperar por você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu coração está desesperado Cadê você? 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 Estou enlouquecendo Confesso te magoei Eu te fiz sofrer Confesso me arrependi Pois isso não é o fim Tenho uma chance Vou te provar Que eu mudei Quero te amar Tive que perder você Pra dar valor Percebi sem você Eu não sou feliz Volta pra mim Meu amor Eu te amo Desse até de joelhos Pra você me amar Oh, swing e dor Mais uma pra você se apaixonar assim O tempo passa Estou te perdendo Cada dia que passa Estou enlouquecendo Confesso te magoei Eu te fiz sofrer Confesso me arrependi Pois isso não é o fim Tenho uma chance Vou te provar Que eu mudei Quero te amar Tive que perder você Tive que perder você Pra dar valor Percebi sem você Eu não sou feliz Volta pra mim Meu amor Eu te amo Desse até de joelhos Pra você me amar Tive que perder você Pra dar valor Percebi sem você Eu não sou feliz Volta pra mim Meu amor Eu te amo Desse até de joelhos Pra você me amar Falou, Chui Tá apaixonado, papai Ah, o desenho morro Produtor moral Chui Mix Produções É a venda Toca no paredão Meu som vai tremer Alô, Vilma Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Toca nós aí, patrão Toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão Que a galera quer curtir Venha no swing Tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva Que a galera quer dançar Toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão Que a galera quer curtir Venha no swing Tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva Que a galera quer dançar Vem dançar Porra Todo mundo dança Eu vou arrachando um nó Sente o swing Alô, DJ Aumenta o som do paredão Alô, DJ Toca esse som no paredão Não é a pinçadinha Do Tum 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 no coração Alô, DJ Ela apaga meu som Pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Alô, DJ Toca esse som no paredão Não é a pinçadinha Do Tum 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 no coração Alô, DJ Ela apaga meu som Pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Oh, Solinha apaixonada, hein? Oh, DJ Toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão Que a galera quer curtir Venha no swing Tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva Que a galera quer dançar Toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão Que a galera quer curtir Venha no swing Tô botando pra quebrar Toca Guinaldo Silva Que a galera quer dançar Venha no swing Vem dançar Todo mundo dança E eu vou arranjando um nó Sente o swing Alô, DJ Aumente o som do paredão Alô, DJ Toca esse som no paredão Não é a pinçadinha Do Tum Tum no coração Alô, DJ Ela apaga meu som Pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Alô, DJ Toca esse som no paredão Não é a pinçadinha Do Tum Tum no coração Alô, DJ Ela apaga meu som Pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Alô, meu parceiro É de um mix Paga no paredão, papai Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não É Aguinaldo Silva E os moleque de patrão Para que aconteça com a gente Chega mais meus parceiros Meu parceiro Aguinaldo Silva É um prazer dividir o nosso sucesso com você Pegada envolvente Pegada envolvente Chega, 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 vem pra cá Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Pegada envolvente Chega, 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 vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, 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 vem pra cá Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, 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 vem dançar Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silva e os moleques de patrão Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silva e os moleques de patrão Ô, fizeram o bom! Chega mais esse campo demais, meus parceiros Tá com pau, doidão! Pô, cê é bom demais pra dançar, hein? Da Bahia pra tocantilha, da Bahia pra constir no país, doidão! Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá Quem tá dentro fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silvio, os moleques de patrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silvio, os moleques de patrão Valeu meus parceiros pela participação Esse é maravilhoso, obrigado meus garotos Um prazer é todo nosso Sucesso pra você, irmão Check this to this 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal